Música 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 Pobre Pobre samba Meu Foi se misturando e se modernizando E se perdeu E o rebolado Cadê não tem mais? Cadê o tão gigante Que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mandou o bebê Influência dos anos Quase que morreu E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu De sopa, balança de um lado pro lado Um jazz diferente pra frente e pra trás E o samba meu Ficou o mentor de fluência Do jazz No ar com o tambai Complicando o pai Pelando o pai, 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 pai Tocando o pai, sem distância A saca, balança Pobre samba Pobre samba meu Um alto Palavro Um homem Pega o socorro Ponte nasceu Pra não ser um samba Mas é demais Não ser um samba Todo pra quem Pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Vai ter que se virar Pra poder se livrar Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência Do jazz A CIDADE NO BRASIL